Coração acelerada Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Vou esperar um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Eu esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Oh, 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 oh Oh, I beg you, can I follow? Oh, 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 oh Be the ocean where I unravel Be my only, be the water where I'm waving You're my river running high Run deep, run wide I, I follow, I follow you Deep sea, baby I follow you I, I follow, I follow you Don't come on it I follow you Hear a message I'm the runner He the rebel I'm the daughter Waiting for you You're my river running high Run deep, run wide I, I follow, I follow you Deep sea, baby I follow you I, I follow I follow you Don't come on it I follow you You're my river running high Run deep, run wide I, I follow, I follow you Deep sea, baby I, I follow you I, I follow I, I follow you Don't come on it I follow you I, I follow I, I follow you Deep sea, baby I, I follow you I, I follow I, I follow you Don't come on it I, I follow you A, a-follow, I'll follow you, Deepsie Baby, I'll follow you A, a-follow, I'll follow you, No come true, I'll follow you Eu, 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 eu. Eu, 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 eu.